Olá, meus queridos, esse é o primeiro vídeo da playlist de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Como não poderia deixar de ser, vamos iniciar por uma breve introdução. A primeira coisa que a gente precisa conversar sobre hidráulica e pneumática. Existem os sistemas hidráulicos e pneumáticos de potência e existem os sistemas hidráulicos e pneumáticos de transferência. As características deles são ligeiramente diferentes. Quando você está falando de um sistema hidráulico de transferência, qual é a sua preocupação? A sua preocupação é pegar uma quantidade de líquido que está armazenado em um certo tanque e transferir esse líquido para um outro lugar. É, às vezes, consideravelmente distante. Você imagina, por exemplo, um terminal de petróleo que tem que transferir todo o volume de um daqueles tanques maracanã, de Cabeunas, que fica em Macaé, até um outro terminal, por exemplo, Campos Elíseos, que fica no Rio de Janeiro, na localidade do Caxins. É uma distância grande, é um volume muito grande e a sua preocupação é fazer a transferência desse volume de líquido, dentro de um menor tempo possível. Então, você está falando de uma hidráulica de transferência. A mesma coisa, às vezes, acontece na pneumática. A gente tem grandes volumes de gás que a plataforma, por exemplo, as plataformas que estão na Bacia de Santos, tem que transferir para o continente para que ele possa ser processado. Isso é uma pneumática de transferência. Como toda pneumática, também vai envolver válvulas, também vai envolver compressores, vai envolver comandos, mas são comandos, são equipamentos diferentes do que a gente usa quando o sistema é um sistema de potência. Então, o que veria a ser um sistema hidráulico, um sistema pneumático de potência? Seria aqueles que têm uma preocupação da relação de força. É um equipamento destinado, um sistema destinado a fazer força. Então, partindo daquele nosso velho princípio de que pressão é força dividido por área, a força vem a ser o quê? A pressão vezes a área. Quanto mais área onde eu aplicar a pressão, mais forte é o sistema. Quanto mais pressão eu aplicar nesta área, mais forte é o sistema. Para que vai servir essa força? Essa força vai servir para realizar um trabalho. Nós temos aqui alguns exemplos de sistemas hidráulicos. de potência, que vão usar a força gerada para desenvolver um trabalho. E temos aqui alguns sistemas pneumáticos de potência. Também vão fazer a mesma coisa, usar essa força para desenvolver o trabalho. Então, quando nós estamos falando de sistemas hidráulicos e pneumáticos, no nosso caso, os sistemas serão sempre sistemas de potência. A nossa preocupação é realizar trabalho, fazer força e gerar movimento. Antes da gente prosseguir, é importante que a gente faça um paralelo entre dois conceitos. O conceito de mecanização e o conceito de automação. O que é que vem a ser um sistema mecanizado? É aquele sistema que tem a necessidade da influência humana para que ele possa funcionar. Então, é um sistema onde o ser humano vai ter que estar constantemente presente para dar os comandos. E um sistema automatizado. O prerrogativo do sistema ser automatizado é que ele tenha a condição de se autocomandar. E isso deve ser feito com a mínima interferência humana possível. Quanto menor for a interferência humana, maior é o nível de automatização desse sistema. Então, você vai ter sistemas que são muito automatizados. Mas, entretanto, vão ter outros sistemas que vão ser parcialmente automatizados. Ou vão ter uma automatização dentro de um menor nível. E isso vai definir se ele vai ser ou não caracterizado como automático. Vamos dar um exemplo. O vidro elétrico do seu carro é um sistema mecanizado. Quando você aciona o vidro, ele fecha e abre. E você tem a opção de poder mandar parar a abertura ou fechamento do vidro em um determinado ponto intermediário desse curso. Agora, você não precisa mandar o vidro parar de abrir quando ele chega no final do curso. Da mesma forma, você não precisa mandar o vidro parar de fechar quando ele termina o curso de fechamento. Essa parada é automática. Então, você observa. O sistema tem um automatismo, que é o processo de parada nos posições limite de abertura e fechamento. Entretanto, ele depende do comando humano para que ele possa tomar a sua ação de abrir ou de fechar. Entenda. Como a principal função desse sistema é abrir e fechar, e ele não consegue fazer isso de forma independente de um comando humano, apesar de ter uma automação agregada, esse sistema não é considerado automático. Ele é considerado um sistema mecanizado. Qual é o conceito do sistema mecanizado? A ideia da mecanização é que você utilize alguma energia para substituir a sua energia muscular. Então, ao invés de você ter que rodar a manivela do vidro, você vai usar um motorzinho elétrico, que vai utilizar essa energia elétrica que vai se convertir em energia mecânica, e por sua vez vai movimentar o vidro para você. A ideia da mecanização é sempre essa, é você usar alguma energia que você tenha disponível para substituir a sua energia muscular. Então, você poderia usar uma energia pneumática, uma energia hidráulica, uma energia elétrica, como o caso do vidro, ou uma energia mecânica, como é o caso dos motores de combustão, as turbinas. Então, mecanização é isso. Uma camada que você coloca em cima do sistema, de forma que você utilize uma energia do sistema para substituir a sua energia muscular. Para você automatizar, primeiro o sistema tem que ser mecanizado. Então, entenda, a automatização, ela entra como uma camada por cima da camada de mecanização. Primeiro o sistema tem que ser mecanizado, para depois ele ser automatizado. Vamos dar um exemplo da porta do shopping. A porta do shopping é uma porta automática. Ninguém precisa fazer nada. Se você se aproxima, ela abre, quando você se afasta, ela fecha. Poderia ter um porteiro com um botão dando comando para abrir e fechar. Isso não seria automatizado. Seria mecanizado. Entretanto, além de todo o mecanismo que substitui a força do porteiro de ir lá e puxar a porta para abrir e fechar muscularmente, isso é a mecanização, além desse mecanismo, ainda tem uma camada por cima que monitora a aproximação das pessoas e dá o comando de abertura e fechamento. Essa camada superior é a camada de automatização. Já vem sempre sobre a camada de mecanização. E falando em sistemas manuais, sistemas mecanizados e sistemas automatizados, vamos fazer uma pausa para nos lembrarmos de um profissional realmente genial. Vamos aí! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, avançando nessa ideia de sistema mecanizado e sistema automatizado, uma dúvida muito frequente é a situação do elevador. Vamos pensar, o elevador é um sistema mecanizado ou é um sistema automatizado? A maioria das pessoas, olhando de uma forma superficial, imagina que o elevador seja um sistema mecanizado e a dúvida é oriunda da presença de um elemento chamado IHN, interface humano-máquina. O que essa interface faz? Essa interface é um elemento que permite com que o ser humano e a máquina falem a mesma língua, converse de uma maneira que um consiga entender os comandos e as respostas do outro. No caso do elevador, nós temos uma interface que nos indica em que andar estamos e uma outra interface que nos permite escolher o andar. A existência dessa interface é um elemento que normalmente gera dúvidas, porque a pessoa entende que um sistema automatizado, ele não pode receber nenhuma informação do ser humano. Mas pense no seguinte, inicialmente, os elevadores eram realmente 100% mecanizados, eles não tinham nenhuma automação embarcada. Então, era o ser humano que tinha que fazer tudo, ele que tinha que verificar o momento certo de parar o elevador, ele tinha que dar o comando para que o elevador começasse a se movimentar, que ele parasse no lugar certo, o próprio ser humano iria abrir e fechar as portas, tudo isso só funcionava a partir do momento que tinha uma pessoa dando esses comandos. O elevador de hoje, não. O elevador atual, ele é um equipamento automatizado. A existência dessa IHN não descaracteriza ele como automatizado. Como assim? Você pensa no seguinte, o elevador, ele sabe a hora que ele chegou no andar, ele abre e fecha as portas sozinho, ele define se não tem nenhuma interferência incomodando o movimento da porta, o elevador, ele sabe a hora que ele chegou no andar e para por conta própria, tudo isso faz parte do automatismo que está embarcado no elevador. Agora, um elevador que tem a condição de se movimentar entre vários andares, ele não consegue por conta própria escolher qual andar o usuário quer ir. Então, o usuário precisa fornecer uma informação para ele, dizendo qual andar deseja descer e a partir daí, todo o restante é por conta do elevador. Então, a interação entre o ser humano e um elevador através da IHN não descaracteriza ele como um equipamento automatizado. Porque o ser humano só precisa falar para ele, entre várias coisas que ele pode fazer, o que é para ele fazer naquele momento. Entre vários andares em que ele pode parar, qual é o andar que o usuário deseja descer. Essa é a função da IHN, não teria sentido em um equipamento automatizado que existisse uma IHN caso o elevador só tivesse dois pontos de parada. Aqui nós temos uma imagem do elevador Lacerda, ele está instalado em Salvador e o elevador só tem dois pontos. pontos é o térreo aqui embaixo e o superior que é aqui em cima, ele não tem paradas intermediárias. Então, é óbvio, se a pessoa entrou aqui, ela quer ir para onde? Quer ir para cá. Se a pessoa embarcou aqui, ela quer ir para onde? Quer ir para cá. Não há necessidade, não tem sentido de um equipamento como esse precisar de alguma informação do usuário. Então, se o usuário tivesse que falar para ele para onde ele quer ir, só existiram duas possibilidades, isso realmente descaracterizaria esse equipamento como um equipamento automatizado. Agora, um elevador com vários andares, é natural que você comunique com ele e informe para ele qual ação você quer que ele tome, qual andar que você quer descer. é como o caso do terminal de autoatendimento do banco. Esse terminal pode fazer várias funções diferentes, saque, extrato, depósito, e você precisa interagir com ele para quê? Para você informá-lo entre as várias ações que ele pode tomar, qual é a que você deseja fazer naquele momento. Ah, eu quero um saque. Ótimo, aí ele vai te perguntar, você quer sacar quanto? Você vai dizer, eu quero sacar R$100. Aí o próprio equipamento vai definir entre as diferentes células que ele tem, como montar R$100 e te colocar isso disponível para você pegar. Então, fechando a nossa ideia, no nosso próximo vídeo nós vamos tratar dos princípios físicos importantes no estudo dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, e vamos dar continuidade ao conteúdo que vai crescer gradativamente aí. Se inscreva no canal, se gostou do vídeo deixe seu like e fique com a gente, porque o mundo da mecânica é para você também. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal